Eu, Miller, entusiasta do mercado imobiliário, estou no condomínio Santa Mônica Jardins, que fica no Rio de Janeiro, na Zona Oeste, na Barra da Tijuca, uma das melhores localizações no centro da Barra da Tijuca. Gente, estou em uma casa super conservada, no melhor custo-benefício do condomínio. Nós temos um terreno de 800 metros quadrados, nós temos 20 metros quadrados de frente, com esse paisagismo maravilhoso, vagas cobertas, vagas na frente para os seus visitantes. Algo que me impressionou nessa casa é a conservação dela, ela está com aquela manutenção 101% em dia, telhado pintado, toda a textura pintada por dentro, ela tem uma manutenção de tirar o fôlego. Eu nunca vi uma casa com a manutenção tão bem feita, uma casa tão bem cuidada. Vem comigo, porque vocês vão... Na verdade, me fala no vídeo o que vocês vão achar da conservação dessa casa. Vamos por ordem. Gostei tanto da casa, vou fazer um vídeo bem tranquilo para vocês, porque essa aqui é para aquele cliente que está em busca de simplicidade. Vai morar num condomínio que tem casa de 20 milhões, porém vai pagar o melhor custo-benefício do condomínio. Então eu estou aqui, hall de entrada. Nós temos aqui a nossa famosa suíte terra, que pode ser um escritório, uma sala de vídeo, você pode vir a integrar com a sala, pode ser a brinquedoteca dos filhos. Agora, estamos aqui na sala, que tem esse pé direito bacana. Observaram que a decoração é o estilo dos moradores, porém decoração é gosto. Agora o espaço, uma casa clean, o piso super bem conservado, as paredes pintadas, essa casa não tem manutenção, gente. Essa casa é zero de manutenção. Então aqui do lado direito nós temos a sala de jantar. Da sala de jantar nós temos uma cozinha que é bem espaçosa. Observaram aqui, quanto espaço tem nela. E aqui nós temos uma copa, uma mesa para seis pessoas. É aqui que vocês observam o espaço da cozinha. Tem uma circulação maravilhosa. Olha só quanto espaço nessa cozinha. Ah, ainda tem a possibilidade de repente você abrir, conectar com a varanda, que aí já é outro momento. A varanda é um outro momento bacana demais nessa casa. Mostra só ali rapidinho, Renatinho. A área de serviço, com dependência, banheiro. Agora, vamos dar uma acelerada. Vem aqui. Novamente nessa sala maravilhosa. Ó, bastante espaço. Agora, Renatinho, vai lá na parte da escada e mostra o lavabo. Deixa o Renatinho mostrar. Eu já estou por aqui admirando essa casa que é muito bacana. Ainda mais que, como eu sou um empresário comercial, estou vendo muito pelo que pode ser feito. Aqui você entra e mora, como você também faz um baita investimento a longo prazo. Olha que varanda gostosa. É tipo aquelas varandas de sítio, né? Porque como tem o vidro aqui, ó, as portas de vidro, faça chuva, faça sol, você está curtindo o gourmet. O gourmet, olha só, com uma churrasqueira aqui, ó, toda protegida de sol, protegida de chuva. Bacana também que fica em dois momentos na casa. Você pode estar fazendo o teu churrasco aqui e a criançada lá na piscina. E os outros filhos aqui, ó, nesse jardim maravilhoso. Ó, eu não conheço uma casa em terreno de 800 metros. Fica aí, Renatinho. Eu não conheço uma casa em terreno de 800 metros que você pode botar uma quadra de futebol, hein? Aí. Uma quadra maravilhosa de futebol aqui, ó. Ou parque para as crianças, ou isso, ou aquilo. Só que nós não esprememos o lazer da casa. O lazer que eu digo, ó, a piscina. Aqui. Ó, espaço para futebol e área molhada. Piscina, combrelone, cadeira, espreguiçadeira. Então, a distribuição dessa casa ficou bem legal. Ó, piso a térmico já colocado no chão, piscina reformada. Aqui, nós estamos com privacidade total. Tem espaço para mais ambientes, espreguiçadeira. Só que, geralmente, nós não temos aquele espaço de verde. Geralmente, você não tem. Então, aqui você consegue unir o útil com o agradável e com o valor de investimento. Nós estamos no melhor investimento do condomínio, melhor custo-benefício de investimento. Temos área de piscina, temos área de futebol, temos essa varanda. Temos essa varanda maravilhosa, fechada, com o gourmet. Casa totalmente, com a manutenção 101% feita. E vocês podem não acreditar. É um produto realmente, assim, bacana, diferenciado. E aqui, você pode entrar, morar e, ao longo do tempo, você ainda fez o investimento. Porque está bem próximo ao valor de terreno. Você acredita? Metro quadrado nesse condomínio está bem próximo ao preço de terreno. Que, geralmente, esses tipos de casa que estão em preço de terreno e tal, eles são casas, assim, que você não tem essa manutenção. São casas que você não consegue morar. Então, né, uma casa já com uma situação bem difícil, com infiltração, com um monte de coisa para fazer. Uma situação bem complicada. Essa, não. Você está num valor próximo ao terreno, porém, manutenção. Você entra, mora, você tem espaço, você curta. Dá para você morar aqui por 15 anos e depois pensar no que vai fazer. Então, isso é super diferenciado, bacana. Preste atenção nisso, que faz todo sentido. Ó, agora vamos lá para o segundo pavimento. Eu acho que as câmeras não conseguem passar a sensação da conservação da casa. Acho que não conseguem, mas a casa é toda bem conservada. E aqui, para o lado direito, está uma sala íntima. E aí, a gente tem a vista aqui para a parte da sala. E agora, nós vamos, ó. Todo esse lado aqui da casa é a suíte master. Para o lado esquerdo é a parte da cama. Olha lá, tudo bem montado. Aí, aqui nós temos uma varanda que fica com a vista para o lazer. E agora, o Renatinho vai voltar onde eu estou. Vai mostrar aqui o salão de banho, que ele é completo, com banheira de hidromassagem. E após o banheiro, nós temos um closet, que esse closet também tem uma varanda para a frente da casa. Agora, o Renatinho, ó. Entenderam, né? Agora, quando eu rodar para cá, sala íntima de novo e os quartos do outro lado. Vai indo rato, Renatinho. Ó, mais uma suíte. Uma suíte bem boa. Bem confortável essa suíte. Existe a possibilidade de junção, porque já tem uma suíte lá. Você tem a possibilidade de junção de uma suíte com a outra. E agora, nós vamos para mais duas suítes, ó. Então, essa suíte onde nós estamos entrando, você pode unir com a suíte do lado. Mas lembrando, tudo muito conservado, armado, de excelente qualidade na casa inteira. A casa é uma casa compacta. Então, assim, é uma casa com pouca manutenção. Essa aqui é a última suíte. Completando a quinta suíte da casa. Completando a quinta suíte da casa. Uma excelente opção para vocês que estão buscando casas na Barra da Tiuca. Esse nicho aí de seis milhões de reais. Você não, né? Ou é pouco terreno, ou é a casa isso, ou é aquilo, ou é aquilo. Aqui você tem bastante espaço. Uma casa super conservada. Você tem a possibilidade de adaptações de junção nas suítes. A suíte terra, você pode utilizar ou fazer de sala. Uma casa que está com a estrutura 100% campeã. E ainda, além disso tudo, a área de piscina super bem dividida. Lembrando, Santa Monica de Arginha tem os terrenos com 800 metros quadrados. Bem diferente dos outros condomínios. Você está super bem localizado. Então, por isso, se torna uma excelente oportunidade. Uma excelente realidade. Uma excelente condição de você vir. E, de repente, em vez de eu morar no condomínio tal, vou morar no Santa Monica de Arginha. Porque morar no Santa Monica de Arginha é super diferente de morar em todos os outros condomínios na Barra da Tiuca. Até a próxima casa e tchau! Gostou desse vídeo? Já deixa o seu gostei, ative as notificações e lembre-se de se inscrever no canal. Ah, temos outros imóveis similares a esse. Vou deixar o link aqui na descrição para você visualizar. Até logo! Tchau!